Ainda durante o programa, a presidenta Dilma também fez um balanço da viagem que fez a Europa. Dilma ressaltou que a saída da crise econômica mundial não está na adoção de novas medidas recessivas. Eu disse aos nossos parceiros da União Europeia que a saída para vencer a crise não deve passar por mais e mais medidas recessivas, que vão exigir grandes cortes nos investimentos, provocar profunda queda no emprego, no crescimento das economias e, portanto, gerar recessão. É claro que os países desenvolvidos têm de parar com a especulação e o descontrole de suas finanças e bancos, mas também é imprescindível que voltem a crescer.